Olá, confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 26 de novembro, servidores públicos estaduais lotaram as galerias da Câmara pedindo apoio dos parlamentares. Trabalhadores da área da saúde, bancários e funcionários da Emater solicitaram aos vereadores que se juntem às lutas para a regularização de salários atrasados e contra a privatização de estatais. Também na sessão plenária do dia 26, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a doar um imóvel de sua propriedade ao SESC. O imóvel fica localizado na rua Acampamento. Outro projeto aprovado inclui no calendário oficial do município o evento Feirão Colonial. Ele é realizado todos os sábados no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lorchaiter. Outros dois projetos de lei foram aprovados na sessão plenária do dia 28 de novembro. O primeiro obriga que prédios e condomínios residenciais contenham placas ou cartazes com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e o número da Brigada Militar para denúncias de violência contra a mulher. Já a segunda matéria aprovada inclui no calendário oficial do município o Grito Cepé, evento tradicionalista que acontece no mês de outubro. Integrantes da Comissão de Saúde estiveram reunidos com o Executivo Municipal para tratar da construção da nova sede da Unidade Básica de Saúde Dom Antônio Reis, no bairro Medianeira. O prefeito Jorge Possobon apresentou dois projetos projetos da Unidade Básica que foram elaborados para ser executados em outras áreas da cidade. De acordo com o gestor municipal, será feito um estudo para verificar a viabilidade de usar um desses projetos na área solicitada pelos parlamentares. A reunião aconteceu no Centro Administrativo Municipal no dia 28 de novembro. Dentro da Lei Orçamentária Anual, os parlamentares poderão indicar até 1,2% da receita corrente líquida do município para as emendas impositivas. No dia 28 de novembro, os edis estiveram reunidos para discutir o regramento dessas emendas ao orçamento, que serão feitas pela primeira vez neste ano pelos parlamentares. Os vereadores têm até o dia 3 de dezembro para protocolar os projetos. A Câmara cediu a premiação do concurso literário municipal no dia 27 de novembro. O concurso tem o objetivo de estimular a produção textual nas categorias crônica e poesia e é destinado a alunos do ensino médio do município. Confira a lista dos premiados no site da Câmara. No dia 29 de novembro, a Câmara deu início às atividades de prevenção na luta contra a AIDS e o HIV. A solenidade da abertura do dezembro vermelho teve a participação da presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, do prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon e do secretário municipal de saúde, Francisco Herrisson. Siga acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.